Amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast USA Hacks, é isso aí. Nesse quadro a gente está trazendo uma pessoa especial, uma empresa melhor ainda, você vai conhecer logo mais. Mas vamos falar sobre empreendedorismo, ela já começou isso no Brasil, que está construindo um caminho muito forte na parte do e-commerce, e numa área bem especial são óculos, mais especialmente, na minha opinião, acho que são sunglasses, são óculos de sol, é isso? Isso, e também a parte óptica que a gente entrou aí na pandemia, que foi uma necessidade aí que a gente incluiu. Então, vou apresentar para vocês Mariana, certo? Mariana, o seu nome, como que eu pronuncio Mariana? Mariana Lutfi. Lutfi? Lutfi, isso. Ok. E ela é dona, sócio proprietário, né? Estou usando as três coisas ao mesmo tempo, da Al Wood. Isso. Certo? Então, especializado em óculos, soluções de óleo, a sua especialidade são óculos de madeira, é isso? No início era óculos somente em madeira, né? Mas a gente sentiu uma necessidade do mercado, e a gente faz óculos mesclados em madeira, hoje, né, mesclados em acetato, aço, alumínio, e agora a gente não só faz os óculos solares, mas agora a gente também coloca o grau, né? Cuida também da saúde ocular em cima da graduação. Se eu quiser fazer, pegar minha lente e colocar na sua... Armação. Armação, né? Falar em português. Frame aqui, não é? Acho que é isso. Frame. Eu consigo também, é isso? Isso, perfeito. Pegou a minha receita e colocou na sua lente. Exatamente. Ótimo. Agora me conta um pouquinho, Mariana, de onde você veio, de onde você nasceu. Eu quero que você resuma um pouquinho, só para a gente não tomar muito tempo disso, mas como foi a sua criação e como que você entrou no mundo do empreendedorismo? Perfeito. Vamos lá, Miguel. Eu comecei... A empresa, ela já tem seis anos, né, no caso, aí, de jornada. Antes, eu era coordenadora de marketing de uma montadora aí de carros famosa. E eu pedi demissão para começar esse sonho, né? O que é muito difícil, porque tu tem uma carreira, né? E aí, de repente, você abandona tudo para ser empreendedor. E todo mundo acha que empreender é muito fácil, muito tranquilo. Não. Meu amor, é a profissão mais difícil que existe, eu acho, né? Porque tem que lidar com muitas coisas. Tu não vai ter mais tempo, férias, enfim. Mas, voltando... Aí, eu sou... Tem a parte boa também, né? Depois você vai contar, vamos lá. Com certeza. No caso, eu sou paulista. Com 23 anos, eu saí de São Paulo. Fui para Porto Alegre. Morei quatro anos lá. Foi ali que eu iniciei a marca, né? Juntamente com o meu pai, né? Uma empresa familiar de pai e filha. Nós somos sócios aí nessa empeitada. Mas nós coordenamos uma empresa à distância, né? Ele em São Paulo e eu em Porto Alegre. E como eu sempre cuidei do lado de marketing, né? Eu era... Estava bem focada nisso. Eu acabei implementando a marca, inicialmente, em Porto Alegre. E hoje, eu moro há três anos no Rio de Janeiro, que eu trouxe aqui para a cidade que não tem inverno, né? Verão o ano inteiro. Mas eu falo uma coisa. Quando você começou, você começou essa marca com o trabalho, já ainda trabalhando, e depois... Como foi essa transição, assim? Como que foi, na sua cabeça, sair da carteira de trabalho e entrar no mundo do empreendedorismo? Porque é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Ah, eu adoro ser empreendedor. Eu acho que empreendedor é o meu caminho. Mas como que eu faço essa troca? Eu queria saber do seu... Exatamente. Também me perguntam isso. E é muito complicado, porque a gente vem de uma criação muito enraizada de ter que ser CLT ou concurso público ou aqueles padrões de, enfim, né? Ser o advogado, ser o médico, né? É bem enraizado. Isso traz muito da nossa... Dos nossos pais, enfim. Então, o empreender, hoje, virou moda, né? Mas isso há sete, oito anos atrás não era. Então, foi muito complicado essa transição, até para eu mesma aceitar. Eu sempre tive o sonho de empreender algo, porém, era muito complicado você sair de uma carreira, de um plano que você tinha, né? No início, eu sempre acabava... Ai, comida, ramo alimentício, mas era meio complicado, porque você tem que lidar com o alvará, alimento, né? O que as pessoas se alimentam. Então, não queria... No início é o caso? Então, assim, quando você tomou uma decisão de empreender ou a ideia veio primeiro? Eu tinha a vontade de empreender. Eu sempre tive essa vontade. Legal. Não, mas também é aquele... Ele é professor aposentado de história, né? Mas sempre foi vendedor quando era criança, jovem, já trabalhou no ramo ótico quando era mais jovem. E fala... Eu falo que ele tem que ser vereador, prefeito, fala com todo mundo, com o cachorro, com a porta, tá tudo certo. Então, ele também tem essa veia aí nele. Vem de família. Aí, você tinha essa ideia de empreender, e como que foi, assim... Da onde veio essa ideia da Woodruff, assim, dessa solução que você trouxe, assim? Me conta essa parte. Meu pai, ele sempre tinha o sonho de abrir uma ótica, né? No caso. Porque ele sempre trabalhou no ramo ótico, então ele tinha todo o know-how, enfim. Quando era mais jovem. Só que eu não queria fazer parte de algo que não tivesse uma história, uma essência, um propósito, que já tivesse algo... Que fosse algo... Que já tivesse no mercado óculos, de plástico, acertado de um monte, em qualquer lugar. Para mim, não estava fazendo sentido eu sair de um emprego fixo, que eu tinha carreira, para algo que já existisse muito no mercado, e eu teria que passear muito. É isso? Para fazer algo que é o mais do mesmo, né? Fazer a mesma coisa. Exato. Exatamente. Então, nada... É uma coisa diferenciada. Exatamente. Nada me encantou os olhos. E aí foi que meu pai, visitando meu primo na Suécia, trouxe um óculos de madeira. Eu olhei aquilo, fiquei encantada, mas, pai, é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente tem que fazer. Você não queria trabalhar com óculos? Vamos juntar o que eu quero, os meus propósitos com os seus. Vamos? Então, foi aí que a gente começou a pesquisar, até porque ele tinha o know-how de colocação de lente, charmeira, toda a peça, a manutenção ali, mas, porém, ele não tinha o artesão, né? Nós não tínhamos a mão para desenvolver o óculos. Então, foi aí que a gente começou a procurar em grupos, né? Foros, enfim, pessoas em comum conosco, que tinham o mesmo sonho de criar óculos de madeira. Foi aí que a gente se juntou com mais duas pessoas que faziam óculos de madeira, então, de início, foi uma empresa colaborativa, né? Todos com os seus sonhos para a gente poder amplificar, né? Aí é a vontade de todos. Só que, como eu tinha uma marketing e eles não tinham, eles acabavam produzindo óculos para nós e pararam de produzir para eles e foi aí que a gente contratou todo mundo e virou somente a Allwood. Legal. E, assim, a solução que vocês colocam é uma coisa que é sustentável? Ou une tudo, o design com alguma coisa mais ecológica? Como que funciona isso? A madeira processória, por ser orgânica, ela já tem baixo impacto ambiental, né? Mesmo sendo mesclada ou não, ela já tem um baixo impacto do que um óculos de plástico, ou só de acetato, ou só de aço, né? A gente já parte desse princípio. Fora que 75% de todos os nossos processos, eles são reaproveitados e descartados de formas corretas. Então, a gente remonta óculos que chegam de assistências ou de sobras de produção e a gente vende a preço de custo nos nossos eventos para todo mundo ter acesso ao óculos independente e também ter um produto reaproveitado, né? A gente não perder nada da nossa produção. Nossa, parece... É assim, hoje, cada vez mais a gente vê muitas empresas que estão... Assim, os fundos de investimento olham muito, na verdade, essa função social da empresa também, né? Assim, hoje, eles perguntam muito isso. O que a sua empresa auxilia? Qual é a função social dela? Tudo. E, querendo ou não, você traz uma parte ecológica, sustentável, orgânica que auxilia uma coisa que... Porque, assim, fora essa questão, você tem a parte do design, do estilo. Porque, pelo que eu vi no seu site, eu até ia ver se eu conseguia compartilhar aqui o site da Awood para o pessoal que está assistindo a gente ver também. E, obviamente, você vai poder entrar, né? Awood.com.br, certo? Perfeito. Deixa eu ver se consigo abrir aqui rapidinho para mostrar para o pessoal. Mas você traz também uma questão do design muito diferenciada, né? Eu gostei muito. De onde você tirou essa ideia do design? Ou você trouxe da Suécia, da Itália? O que é? A gente sempre parte dos modelos clássicos, né? De releituras, né? E disso a gente vai transformando em novos designers. Nosso próprio designer, no caso. Esse é um designer super clássico, né? Esse da foto, aliás. Só que com a mescla em madeira. Esse também é um modelo lentoste da década de 40, que foi uma releitura também. Aí a gente varia com cores a mescla da madeira. que é o que mais o pessoal gosta nesse momento. Eles gostam das releituras, dos clássicos, da década de 40, 60. E os designs são feitos por vocês mesmo? Como você contrata mesmo? Isso mesmo. Por mim e pelo meu primo. Ah, legal. Por isso que eu falo que a empresa é bem familiar mesmo. Foi juntando, né? Todo mundo. Você faz uma releitura e lança assim... E você... Quantos novos modelos você lança? E qual a periodicidade que você faz isso? A gente não trabalha com coleção. A gente trabalha com linhas, né? No caso que a gente produz em cima das nossas ideias. A gente acaba lançando linhas de seis em seis meses. Legal. E hoje no site a gente varia. Eu acho que tem 80, 90 modelos. 90 modelos? Em seis anos. É que muitos saem, outros entram. Então, a gente... Mas foram muito mais. Em seis anos foram muito mais do que 90 modelos que nós criamos, com certeza. E aqui são os mais vendidos mesmo, é isso? Sim, sim. Na verdade, os clássicos transparentes que estou todo mundo pedindo, né? Esse que seio de bambuzinho também, super sai. Ele é todo em bambu. Nossa, que aliás, o bambu não é uma madeira. É uma fibra bem resistente, né? Todo mundo acha que o bambu é madeira e é o priminho da madeira, no caso. Mas aqui ele tem... Na verdade, a... Vou falar, boba, a haste. Como que você chama essa perna? Como que é? Isso, a haste, perfeito. A haste mesmo. A haste é em madeira e ele... Isso. Esse, no caso, a haste é em madeira, em buia. E a frente é de resina transparente, translúcida. Muito bom. Nossa, está de parabéns. Sobre a wood. E a história do nome, como que funcionou? Aí tem um pouquinho da história do nome também. No caso, todo mundo acha que... A primeira pergunta que todos fazem. Ah, essa folha do Canadá... Você pode até abaixar a tela, que vai ser o que está escrito ali embaixo. Todo mundo fala, ah, essa folha do Canadá. Não, ela não é do Canadá, gente. Ela foi pensada, porque quando eu cheguei em Porto Alegre, que eu morei há cinco anos lá, tu tem a rota romântica que tu vai para Gramado. E aí ela é forrada de árvores de plátano. Eu gostei daquilo. Eu falei, olha lá, a nossa folha não é do Canadá, não. Aí eu falei, olhei aqui e falei, meu Deus, eu estou apaixonada por isso. Porque em São Paulo não tem muita árvore de plátano. E lá é forrado de árvore de plátano. Então, eu fiquei encantada. E foi daí que eu falei, não, eu quero essa folha na minha marca. Porque foi uma coisa que me impactou, que foi a minha primeira mudança, né? Então, fui pensando nessa árvore. Esse é o meu pai. Que legal, family. Family business, é isso aí, meu amor. Isso mesmo. Aqui você tem vídeos da produção mesmo. É bem artesanal mesmo a produção até hoje, é isso? Não, hoje já não é mais, porque a gente já tem duas lojas, lojistas. Então, o processo, ele continua sendo artesanal, obviamente, mas não feito por nós. Nós terceirizamos essa produção para ser com empresas que tinham maquinário para produzir em larga escala. E hoje se faz a terceirização nacional e internacional também? Oi, desculpa, não ouvi. Você faz a terceirização de empresas de produção nacional e internacional também? As duas, ambas. Porque tem peça que a gente não encontra no Brasil, como a charneira do óculos. Nenhuma empresa produz charneira no Brasil. Então, a charneira é o que liga, é o que une o óculos. Está vendo aqui? Essa é a que junta, o que liga. Essa é a charneira. Então, essa peça a gente tem que importar. Muitas vezes lente a gente também tem que importar. Narigueiras a gente precisa importar também. Então, são pequenas partes aí que a gente vai juntando para formar aí uma saúde. Uma coisa. No começo, qual foi o principal desafio? Você mudou, você saiu do emprego, começou a empreender. O que você... Sei lá. A gente sempre pergunta. Você pensou em desistir a empreender no começo? Foi difícil? Ou você conseguiu um sucesso até meio que rápido? Conta essa história. Miguel, eu nunca pensei em desistir na minha vida. Eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje. Legal. E eu vou te falar qual que foi a maior dificuldade. Só um minuto que eu vou assim, que eu acho que está um pouquinho escuro aqui. Só um minuto. Quantos óculos você compra por ano, Miguel? Vou te falar, por ano, né? Eu não sei, assim, eu tenho óculos de sol e tenho óculos... E agora eu uso óculos de leitura. Há uns 10 anos para cá. Mas eu tenho que atrair uns dois óculos, um ou dois óculos por ano, no máximo. No máximo, certo? Não é uma camiseta, não é uma roupa, né? Você troca muito mais fácil. Então, essa foi a barreira. Como que a gente vai conseguir vender óculos se as pessoas consomem pouco óculos? Primeiro. Segundo. Nós começamos um e-commerce há sete anos atrás. Já era insegurança do e-commerce de comprar online. Essa foi uma das primeiras carreiras. Foi no Brasil, certo? Sim, no Brasil, no caso. E também a questão é que o óculos você precisa experimentar. É muito difícil uma pessoa comprar um óculos sem experimentar. Nossa, que legal. Olha, eu não tinha pensado nisso. E já tem estudos sobre isso. Realmente é muito complicado. Hoje não mais devido a toda a situação, né? E ferramentas que nós adquirimos aí dentro da pandemia para a gente facilitar a venda para os nossos clientes. Mas antes, né? Há sete anos atrás, era bem complicado, né? No caso, essa empreitada. E foi por isso que a gente começou a sair para a rua. Bater de porta em porta e também fazer... Nisso, você trouxe o e-commerce sete anos atrás, mas você começou também a fazer a venda direta. Exato, porque a gente via que não tinha saída, né? Que nós esperávamos devido ao investimento, tempo, né? Então, a gente vai ter que dar vazão a tudo isso que está sendo produzido. Então, foi aí que a gente começou a levar para parcerias, fazer peras de ruas, eventos. Que era um cerveja artesanal, aquela coisa bacana, com um bando, um clima super gostoso. Hã? Collapse, eles chamam, né? Isso. E foi aí que, na verdade, foi o sucesso da UD. Porque como nós tínhamos bastante rotatividade de vendas nessas feiras, a gente aprendeu o que o público gostava e o que não gostava. Não adiantava a gente botar no mercado o que a gente achava que ia ser legal e as pessoas não estavam consumindo para a gente entender o que a gente estava fazendo de errado ao certo. Então, foi nessas feiras de rua que fez a gente entender o que o público consumia, o que ele queria e quais eram as dores deles, para a gente poder saná-las e também trazer coisas que eles realmente, efetivamente, gostariam de comprar e ter. Então, assim, vou te pedir o primeiro hack, o hack que a gente chama aqui, que é o segredo para as pessoas que estão ouvindo você aqui e aproveitando a sua experiência. A gente sempre fala que quando você tem as informações de quem já passou por aquele caminho, você consegue reduzir a curva de aprendizado. Então, assim, quanto tempo demorou para você descobrir essa questão aí de não vender no e-commerce, ir para a rua primeiro, fazer essa venda? E quando caiu a ficha para você, assim, ah, a gente tem que vender o que eles gostam e realmente entender o perfil do consumidor e seguir ele e tirar essa parte do que você gosta da frente, porque é difícil, né? Porque quando você começa mesmo, você acabou de falar, você começou por sinergia, seu pai gostava de óculos, tinha o sonho de abrir uma ótica, você foi lá e viu um óculos bonito que seu pai trouxe da Suécia, então você fica com aquilo ali, eu gosto de um óculos assim, então eu tenho que fazer óculos assim. De repente você caiu uma ficha e falou assim, ó, eu preciso produzir o que eles gostam, não o que a gente gostaria que ele comprasse. Eu falo que, na verdade, a gente tem que começar pelo básico, que ninguém parte pelo básico, tá? Mas é entender o seu propósito, que verdadeiramente você quer estar vendendo, verdadeiramente o que você quer passar. Não foi assim que eu descobri. Quer dizer, de certa forma, sim, porque eu queria algo diferente, eu não queria ser o mesmo, eu queria realmente algo que fizesse significado, sentido, não só para as pessoas, mas para o meio ambiente. Então eu já tinha um propósito, né? Do que eu queria levar. E foi aí que eu fui moldando. Qual que foi o start? O start, na verdade, para mim foi muito rápido, eu acho que foram meses. Foram meses. Certo. Foram meses. Porque a gente já entendia que... E a gente não abandonou o e-commerce. Eu acho que ninguém tem que abandonar nada, eu acho que eles têm que andar em conjunto. Certo. Certo. Correu paralelo. Exatamente. Tudo é um equilíbrio. Então, tá, legal. Se tu está vendendo muito bem ali no online, perfeito, mas assim, vão ter... Nem que seja um showroom, algo, para as pessoas terem a experiência com você, né? Tocar, conversar com você, trazer para casa, digamos assim. Então, acho que as coisas têm que andar em conjunto. E foi isso. O e-commerce estava lá, obviamente, não vendendo nada, né? E aí a gente... Ó, então vamos correr atrás e nisso a gente divulgava o site em conjunto, né? Para as pessoas criarem essa conexão com o online. Óbvio. A gente teve que começar a vender, a vender online, e depois de três anos... Dava através do quê? Através de um cartão junto com o produto? Powderzinho, um cartãozinho que a gente distribuía, a gente dava um desconto online. Mas essa... Não existia essa tendência, né? As pessoas não... Já é difícil vender óculos online. Ainda mais... Enfim, não tinha, não tinha. Essa... Esse costume. Então, eu demorei cerca de... Nem seis meses. Eu já fui para a rua procurar parceiro e houve a oportunidade de fazer as feiras de rua. E que eu comecei a correr atrás. E eu era... Morava sozinha em Porto Alegre, né? Então, eu pegava meu carro, botava as madeiras em cima do carro, amarrava a corda, montava a feira, passava o dia. E nisso eu fui começando a fazer muitas parcerias e conhecer também novos empreendedores. Outra dica, né? Seja com quem realmente também tenha as mesmas ideias, ideais que você. Porque isso vai te ajudar a crescer muito. Isso é importantíssimo. Importantíssimo isso. Eu chamo aqui de small circle, né? Assim, o ciclo de amizades vai se reduzindo e as pessoas que estão do seu lado são as pessoas que... Tem aquela regra também que você é a média das cinco pessoas que você mais convive, né? Então, as pessoas acabam se agrupando, assim, com conhecimentos. E quando você fala, pô, fica perto de pessoas que vão te ajudar também, que vão te impulsionar. Porque, na verdade, esse caminho de empreendedorismo, ele é longo, né? Você já está aí há seis, sete anos. Você falou sete ou seis? Isso, vai fazer sete. Sete anos. E, como todo caminho, você tem que passar por todas as fases dele. E só que você começa a ficar com aquele ciclo de pessoas que não vão te agregar e, pelo contrário, só vão colocar obstáculos na sua frente. Não, isso não é para você. Vai voltar ao seu emprego. Você nunca... Você tem que cortar, assim, assim, como outros obstáculos que o movimento tentando te impedir de alcançar sucesso. Esse é mais um que eu também concordo com você e falo, fique perto de pessoas que vão te ajudar e que tenham o mesmo propósito que você. Com certeza. Por isso que a gente tem uma comunidade de empreendedores buscando informação e conhecimento de nossa amiga Mariana, ajudando a gente. É que tem muito empreendedor que tem muito ego, né? Então, ele tem que quebrar esse ego dele. E o quanto antes, gente, vocês não estão vendendo para vocês. Vocês estão vendendo para o público. O teu gosto vai ser totalmente diferente do gosto deles. Então, tem que cortar o cordão umbilical, parar com o ego e ir para o mercado e entender o que o mercado quer. Entender as dores das pessoas para você poder solucioná-las, saná-las. E parar também com essa métrica de vaidade, porque ao invés das pessoas entenderem verdadeiramente, novamente, que realmente as pessoas querem as dores, elas veem, ai, estou vendendo muito, tem gente me curtindo, estou bombando. Para, gente. Pare com métricas de vaidade. Isso não é o caminho. Não, concordo com você. Mas aí, chegou uma hora, assim, até hoje vocês ainda fazem vendas diretas? Ou hoje é foco a economia? Sim. Não, não. A gente tem duas lojas. Uma em São Paulo, na Benedito Calixto. Legal. E uma no Rio Design Leblon, aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente ainda tem o front, né? O pessoal ali que está. Seguramos bastante na pandemia. Na verdade, foi bem difícil, bem complicado para a gente. Mas todos estamos juntinhos aí. Ninguém foi. Para todos, né? Hã? Foi complicado para todos, não foi só para vocês? Para todos, com certeza, sim. E... Mas hoje, assim, quanto representa o seu e-commerce nas suas vendas e quanto representa as suas lojas físicas? Hoje está metade, metade. Metade, metade. Hoje, sim. O faturamento do site aí do ano passado para cá, ele triplicou. Triplicou. Depois da pandemia. Em que quadro... Hã? Depois da pandemia. Durante a pandemia. Já no primeiro mês da pandemia, a gente triplicou. E acabou de falar que nunca abandonou o e-commerce, né? E chegou o dia que estava pronta para aquilo, certo? Exatamente. E foi aí que a gente teve a leitura, né? De que... Quem que vai sair? Quem que vai comprar óculos de sol se ninguém está saindo? Né? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a necessidade das pessoas. O que é necessidade? Óculos de grau. Porque as pessoas precisam ler. As pessoas precisam trabalhar home office. Então, a gente entendeu essa dor. As pessoas estavam perguntando. A gente fez uma pesquisa. Falou, não. Espera lá. Vamos começar a graduar os nossos óculos. Não tem porquê a gente... Você está vendendo bem já, Mariana? Oi? Você está vendendo bem essa nova? Então, foi aí que eu programei, de uma forma até um pouco arcaica, a venda do óculos de grau no site, para ver se saía. Porque, assim, o segredo é errar rápido, né? Para acertar rápido. É outra dica aí. A gente pensou, faz, faz. Porque deu certo, perfeito. Evolui. Se não deu certo, já elimina e não perde mais seu tempo com isso. Mas isso... O que eu falo muito é que muitas pessoas pivotaram o negócio de alguma forma durante a pandemia. E você, apesar de ser um... Pivotar o seu negócio... Você não parou de vender óculos e começou a vender outra coisa. Mas você pivotou uma empresa que só vendia óculos de sol, que era uma solução bem específica. E você falou assim, pô, o que o sol precisa? Óculos de grau. Pô, então... Esse aqui eu comprei na pandemia também, acredito? Mas é essa. Aí, ó, viu? Recebeu na sua casa? Não, eu fui comprar. Tá vendo? Ah, teve que, ó... Se você comprasse uma UD, ia receber na sua casa. Eu vou pedir. Tá. Mas, assim, você pivotou o negócio e criou uma linha nova de solução para o seu próprio... Um serviço novo, né? No caso, que nós não tínhamos. E o que que aconteceu? Outra solução aí que eu tive que implementar e que hoje a gente... Agora ela vai ser... A de eterno, né? No caso. Todos os nossos vendedores estavam parados. Né? O que que a gente... Como que a gente vai trabalhar com eles? Nós temos uma ferramenta no nosso site, que é um chatezinho ali, né? Eu vi, já abriu na hora que eu cliquei aqui. Isso, aí ele sobe ali. E, no caso, eu coloquei... Treinei todos os nossos vendedores para fazer o atendimento no Givo. Online. Já que eles... Em vez de fazer o físico, eles estão fazendo online. E eles revezavam... Givo. Givo Chat. Givo Chat. Então, ó, fica aí para quem tem site, tem online. Ela acabou de falar uma ferramenta que funciona. É G-I-V-O? O Pera. É G-I-V-O? Isso, digo. Givo Chat. G não. G não, desculpa, é J. G. É G. Então, e ele funciona super bem. Você coloca... Tem a fotinho, você pode dar desconto. Você pode... A pessoa entrou em seis páginas. Aí só sobe depois de seis páginas. A pessoa entrou na segunda. Então, você... E ele acaba assim num CRM também, né? Você acumula os dados ali. E dá para você etiquetar os seus clientes. O que foi falado para você poder estudar depois e analisar, né? Quem... Qual o público está entrando e falando com você. Então, os vendedores, eles acabaram não ficando sem a função. Eu resgatei eles para o online. E hoje, na verdade, a gente praticamente ainda está com todos eles no online. Eles estão amando vendendo online. Então, também, aliás, às vezes... Eles têm códigos, né? Enfim, então, cada um coloca assim... Ai, não. Hoje eu vim de tantos. Eu vim de... E eles estão felizes com o progresso também, né? Com essa coisa que eles estavam acostumados. E, óbvio, que a venda, ela se torna uma coisa muito mais pessoal. Não impessoal do que é o que todo mundo estava acostumado, né? De achar que a compra online é uma coisa meio seca. Você fala com uma máquina. E também tem um público mais velho, né? Que agora entra e que precisa de ajuda para entender como se compra, como escolher, como entender, né? Essa nova ferramenta aí que... E nova é realidade também, né? Não deixa de ser. É. O clichê, o novo, normal. E vamos falar um pouco de marketing digital. Como você trabalha para atrair tráfego para o seu site hoje e tal? Você utiliza a Edge? Você utiliza orgânico? Utiliza a Influencer? Qual que é a sua estratégia principal aí? Influencer a gente quase não usa, tá? Até porque é um produto muito específico. Porque não é um óculos de 50 reais, né? Que uma Influencer colocou e vai chover de venda. Um óculos que tem um processo, tem um ticket médio um pouco mais alto do que um óculos, enfim. Então, ele é um trabalho mais específico. Então, é Google Analytics, desculpa, Google Ads. Não deixa de usar o Google Analytics, né? Para fazer o cruzamento de dados. Facebook, Neds, que junta o Facebook e o Instagram. Esses são os canais que mais a gente utiliza. Mas o site, ele já está em primeira página na busca orgânica também no Google. Legal. Legal. Isso é importantíssimo, né? Mas é um trabalho de muito tempo, certo? SEO. Muito SEO. Isso, exatamente. Bom, pessoal. É isso aí, ó. Fica mais uma dica da Mariana Luft. Parece certo? Certo. Mariana, é o seguinte, estamos chegando na parte final do nosso podcast aqui. Tem mais alguma parte que você gostaria de falar da empresa ou da sua trajetória como empreendedor? Assim, eu tenho mais duas perguntas ainda, tá? Assim, antes da gente finalizar. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora sobre os Estados Unidos. Você, em algum momento, né? A gente está num programa que se chama USA Hacks. Eu estou aqui, o pessoal está assistindo aqui a gente nessa comunidade. Você já pensou em trazer o seu produto para vender ele em dólar aqui nos Estados Unidos? Com certeza. Com certeza. Não só aí, mas em todo mundo, né? É o sonho, acho que, de toda... Hoje você não vende internacional ainda. Você vende mais, é só nacional, Brasil. Hoje não, mas a gente está aí procurando investidores, né? Já algumas coisas encaminhadas aí para a gente poder estar entrando no mercado ano que vem. Legal. Que show. E alguma empresa americana já te inspirou em algum momento com relação ao design, nome? Eu sei que foi já do Canadá, mas foi o Canadá que te inspirou. Não. Foi... Eu vou falar que foi um... Foi muito meu. Foi um processo muito meu de criação. Aliás, não tem nada parecido nos Estados Unidos. Essa é a sacada, na verdade. Esse é o pulo do gato. Porque de todas... Os gatos, ó. Já sabem de chamar aí, quem sabe? Sai negócio. É isso que serve por mim. A exploração de ideias. Eu pesquisei muitas marcas, enfim. E, realmente, com o nosso processo de produção, o nosso design e o nosso custo-benefício, digamos assim, nada, nada, nada. Tem atenção no Brasil como licença de marca ou franquias? Não por causa da distribuição, porque ele ainda é um processo artesanal. Então, a gente precisava entender melhor o nosso interno, até quanto a gente chega, até quanto a gente vende, até quanto a gente faz, né? Para aí poder, aí sim, suprir uma cadeia de franquias, enfim. Entendi. Mas chega a ser um plano para o futuro ou não? Com certeza. E agora, a penúltima pergunta para a Mariana. O que você vê da UD no futuro? Como você se vê no futuro da UD? O que você pensa? Então, assim, se você tem metas desenhadas e escritas já daqui da UD para 5, 10 anos, por exemplo. Tem metas desenhadas ou não? Não. Eu quero estar triplicando o faturamento em dois anos. Eu acho que a gente não conseguia ir, porque eu não falo nada dessa forma. Abrir, com certeza, mais lojas e mais lojas conceito. Eu quero dar uma nova experiência para os consumidores. Não é uma simples ótica, não é uma simples loja de óculos. Então, vai ter surpresa por aí. A gente já está bolando aí uma ideia bem bacana. E essas, não posso contar muito, mas é triplicar o faturamento aí em dois anos e abrir as novas frentes aí de lojas personalizadas. Personalizadas. E o que você já pensou, assim, daqui a 10 anos, a UD? Como que seria ela? Mundial? Com uma venda maior? Assim, não sei. Ah, meu sonho. Olha o meu sonho. Tem que sonhar, né? Tem que sonhar. Tem que sonhar. Tem que rever os gols. Sonha grande é o mais importante, na minha opinião. Fica um rec aí para quem está ouvindo a gente. Assim, isso tem um livro que eu vou indicar de novo. Hoje eu não estou lendo muito mais livro, mas eu estou ouvindo muito. Hoje eu estou lendo muito. Quer dizer, eu leio mais livro agora porque a gente tem... Eu também, eu também, eu também, eu também. O áudio, aquele da Amazon, e assim, eu ainda ouço na velocidade de 1.75. Então, consigo terminar o livro muito mais rápido. Então, é legal porque esse mês eu estou finalizando o segundo livro já. E o livro que eu vou indicar chama 10X. Mas eu acho que em português deve ser a regra 10 vezes, tá? Do Grant Cardone. Eu já ouvi falar. É, é um cara que... E é bem legal porque, assim, ele fala isso de uma coisa que mudou bastante para mim, mas eu já tinha visto isso lá atrás, para você colocar aí todos os seus objetivos muito, muito altos. Porque se você não conseguir visualizar isso, você nunca vai alcançar. Então, assim, ah, mas você é louco. Não, eu não sou louco. Estou colocando meus objetivos altos mesmo para que eu consiga ter essa visualização do meu caminho. Então, eu acho que é isso e faz parte. Uma coisa que mudou muito também na minha vida é começar a escrever os goals, os objetivos. Eu fiz um curso que é um Master in Business Management em 2011. E eu tenho um caderno que o Flávio Garcia nos auxiliou. E lá eu coloco todos os objetivos. Então, profissionais, pessoais. E vou sempre reescrevendo. Pelo menos uma vez a cada três meses eu pego esse caderno e rabisco novos objetivos, nossas novas ideias. E é um caderno muito importante para mim. Até que eu me guardo até no cofre. Mas é uma coisa que eu gosto de passar para os empreendedores. Porque você pode escrever no celular, você pode colocar nos seus notes, tudo. Mas uma coisa é você escrever e você está sempre ali abrindo e vendo isso. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Ali, aqui. Na minha frente, vocês veem que está lotado de post-it. Eu falo, eu vou colando, eu vou colando, eu vou colando. E aí eu tiro um dia da semana para rever todos os meus post-its. Para eu ver o que realmente eu criei de ideia e conseguir realmente botar em prática o que realmente é viável agora. Eu também uso muito isso. É até uma dica para o pessoal. E é Q1, Q2, Q3, Q4. Que são as tarefas, as prioridades. O que tem que ser entregue agora. Uma coisa mais para organizar a mente. Uma coisa que você tem que entregar de imediato. Que não tem outra pessoa para fazer. Um segundo momento. O Q2 são coisas importantes, porém não urgentes. O Q3 são coisas que são importantes. Mas você consegue delegar. Ou elas estão mais aí para meses e tudo mais. E o Q4 é assim, vamos parar de ficar olhando o Instagram. Vamos começar... O que eu tenho que parar mesmo de fazer? E deixar lá no fundinho, nas minhas horas vagas. Enfim, que realmente não estão me acrescentando. A forma que eu coloco aqui. Legal. E mais uma dica para vocês. Pessoal, gostei do método. É um método, né? É um método diferenciado. É um método, com certeza. É um método. Vim ficar e visualizar bastante coisa. Aquele X que está ali na sua parede é Q1, Q2, Q3, Q4 ou é impressionante? Isso, Q1, Q2, 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 Q4. E o Q2 está limpo. Finalizou o tempo de hoje. Eu dei uma limpada agora, que já é quinta-feira. Eu faço semanalmente, né? Eu dei uma limpadinha nele hoje. Agora, para finalizar, sempre faço essa pergunta para todos os empreendedores que a gente conversa. Eu quero que você aqui deixe para a gente o conselho número um da Mariana, da UUT, como empreendedora. O que mudou a sua vida? O que você pode falar assim? É um presente que você está dando para quem está assistindo e chegou até esse ponto do nosso podcast. O que você vai dar para essas pessoas, assim, de conhecimento ou de um conselho, um advice que a gente chama aqui. Que você fala assim, ó, se você fizer isso, né? Você vai conseguir chegar lá, tá? Alguma coisa que marcou a sua vida que é muito especial para você. E assim, fica à vontade. Você pode falar o que você quiser. Acho que eu não tenho muito o que falar. Porque acho que a conversa já agregou um pouquinho de tudo. Mas é uma palavra. Persistência. Nada bem fácil. Nada vai cair se você trabalhar uma hora, duas horas ou oito horas. Não, não é tão simples assim. É persistência junto com o propósito. Esse é o combo perfeito que você vai chegar onde você quiser. Não tenha... Não tenha... Ah, eu preciso aprender isso. Com persistência você vai sentar e você vai aprender. E você vai aplicar. Ah, eu não tenho tempo. Você tem tempo sim. Você vai deixar de tomar a sua cerveja. Ou deixar de viajar. Ou deixar de... Porque a gente tem tempo sim para desenvolver o que a gente quiser e fazer o que a gente quiser. Então a única dica que eu tenho para falar é persistência mais propósito. É isso aí. Adorei a equação. Persistência mais propósito. Igual sucesso. Certo? Exatamente. Mas aqui está bombando. Empresa número um dos Estados Unidos aqui, Amazon, online, né? Então, a pandemia, ó. Skyrocket. É isso aí. Mariana, mais uma vez, obrigado. Parabéns por sucesso da Woods e... Obrigada, Miguel. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.